E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Juan, que é o produtor de café lá em Cacoal, Rondônia, de selva café. O Juan produz um café lá em Robusto, Amazônico, produzido nas matas de Rondônia. E é um café que a gente escolheu para servir no viveiro, para servir na embalagem que a gente vai lançar. E eu queria que ele falasse um pouco desse café que a gente comprou dele. Olá meus amigos, aquele café é um café despopado, é um blend de vários clones, 0825, R22, 010. São cafés que foram polidos bem maduros, secados a 35, 45 graus, maquinado e separado nas feneiras, 14, 15, para o nosso amigo aqui torrar e servir para todos vocês lá. O café é muito doce, encorpado, ele está com sabor de acerola e nipes de cacau. Então eu espero que todos vocês gostem do café e vão lá também em Rondônia para tomar mais, né meu amigo? Eu fui lá, gostei, quis trazer para vocês. Então perde tempo não, vem com a gente, experimente esse café aí. Valeu! Falou!